Mas sobre esse ponto da questão do caminho errado, né? De ser tentado ali, por exemplo, pelo tráfico de drogas. Eu nunca tive essa vivência, assim, acontecendo comigo, pertinho. Esse tipo de caminho sendo oferecido. Mas durante o tempo que eu fui militar, lá no Rio de Janeiro, geralmente quem serve é o cara muito humilde, que vem de uma comunidade. E aí, o cara tá servindo o exército um ano. Ele aprende a atirar, ele aprende a fazer manutenção em arma. Então alguém vai, chega na vida dele e fala, cara, você não quer sair do exército? Pra vir ganhar 10 mil aqui, não é pra matar ninguém, não. É só pra fazer manutenção no nosso armamento. Então o cara começa assim, começa a limpar arma, não sei o quê. Daqui a pouco faz uma coisa, faz outra. E tem história lá de chefe de tráfico de facção, lá no Rio de Janeiro, que serviu o exército, era soldado, era cabo. E o cara tá lá. Dominou, né? Uma certa região, por conta disso aí. Mas é porque também acaba sendo muito tentador pro cara. Você vê, nossa, vou sair do exército. Mais fácil, né? O caminho mais fácil. Tudo que eu aprendi não vou conseguir usar em lugar nenhum, né? Não tenho, por exemplo, know-how em outra área, pra conseguir um bom emprego, e aqui eu vou ganhar muito. Então é um jogo de escolhas, onde se o cara não for muito maduro, ele acaba indo pra esse lado. Porque de um lado você tem uma recompensa muito palpável de cara, sendo que a parte negativa talvez nunca apareça, mas quando aparece pode ser o final da sua vida. E do outro você tem a ausência desse risco de vida, mas uma recompensa que é impalpável, que talvez nunca apareça. Então o cara que é muito imediatista, ele acaba tomando esse caminho e vários falecem, né? Então vocês fizeram uma escolha que... São falecidos, né? No caso. É, acabou morrendo. Vocês fizeram uma escolha que é lógico que é acertada, mas... Mas... O que eu fizeram uma escolha, né? É...